Bom dia! Hoje são 24 de setembro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Essa prova ocorreu em 2013 para o cargo de engenheiro nível superior. O órgão que elaborou a questão foi a Sesgran Rio. Veja a questão aí. Temos assim, a relação lógica estabelecida entre as ideias do período composto, por meio do termo destacado, está explicitada adequadamente em dois pontos. E aí temos as alternativas ABCDE. O que a questão quer aqui? Ela quer que você encontre a alternativa que traga uma afirmação correta em relação a um termo expresso em cada alternativa. Por exemplo, veja aí a alternativa A. Traz assim, E aqui, entre parênteses, temos relação de condição. Então veja, na alternativa A, a palavra em destaque está aí. Embora. Embora acredite em determinados valores e princípios. Então, a expressão dentro dos parênteses, relação de condição. A alternativa A está dizendo que a palavra Embora, nessa oração aqui, traz relação de condição. Será isso verdade? É isso que você vai descobrir. Veja outro exemplo aqui, a alternativa B. Diz assim, No passado distante, Quando os valores religiosos se impunham à quase totalidade das pessoas, Poucos eram os que questionavam. Então, nessas orações aí, Você vê a palavra quando em destaque. E a alternativa B, de bola, está dizendo que quando aí, Nessa oração, Quando, significa, traz uma ideia de relação de causalidade, de causa. Será isso verdade? Então, é isso que você vai verificar em todas as alternativas. Então, apenas uma alternativa está correta aí. Uma. Descubra. Vamos lá. Descubra. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, gente. Então, vamos aí resolver a questão. Vamos encontrar a única alternativa correta. Então, vamos lá. A alternativa A diz assim, não necessito dizer que para mim não há verdades indiscutíveis, embora acredite em determinados valores e princípios. E diz a alternativa A que a segunda oração em relação à primeira traz uma relação de condição. É condicional. Você concorda com isso? Olha aí. Se não chover, irei ao cinema. Isso aí é uma relação de condição. Você só vai ao cinema caso não chova. Viu aí? É uma condicional. E aqui, nessa oração, não necessito dizer que para mim não há verdades indiscutíveis, embora acredite em determinados valores e princípios. Nada tem a ver de relação aqui, não é uma condição, não é uma condição, nada tem a ver, certinho, gente? Então, a alternativa A está errada, porque diz que a palavra embora aqui traz uma ideia de relação de condição. Nada, nada de condição aí. Isso é de contrariedade. Uma coisa contrariando a outra e não de relação de condição. A alternativa A está errada. A alternativa B diz assim, No passado distante, quando os valores religiosos se impunham à quase totalidade das pessoas, poucos eram os que questionavam. Fecha aí. Diz a alternativa B, que é esse quando aí, iniciando uma oração, que esse quando aí, traz uma relação de causalidade, de causa. Causa e efeito. Aí temos a causa e o efeito, não é? Será que isso é verdade? Será que a palavra quando significa causa em relação a outra coisa, que é o efeito? Claro que não. Então, quando, quando, aí está de forma bem clara, no passado distante, tempo, quando os valores religiosos se impunham à quase totalidade das pessoas, poucos eram os que questionavam. Então, você vê aí que a palavra quando, nada tem a ver com causa e efeito. Quando, quando, aí refere-se a tempo, quando os valores religiosos se impunham à quase totalidade das pessoas, no passado. Entendeu? Quando, aí, significa tempo, traz relação de tempo. E a alternativa B diz que quando traz relação de causalidade. Errado. A alternativa B está errada. A alternativa C diz assim, Os defensores das mudanças acreditavam-se senhores de novas verdades, mais consistentes, porque eram fundadas no conhecimento objetivo das leis. Fecha aspas. Diz a alternativa C, que esse porquê aí, em destaque, começando uma nova oração, traz uma relação de finalidade, de fim. Será isso verdade? Veja, os defensores das mudanças acreditavam-se senhores de novas verdades, mais consistentes, porque eram fundadas no conhecimento objetivo das leis. Você vê facilmente que esse porquê aí, não tem relação de finalidade, como diz a alternativa C de casa. Não é, aí, relação de finalidade. Aí é a relação de causa, causa e efeito. Veja, os defensores das mudanças acreditavam-se senhores de novas verdades. Por quê? Porque essas verdades que eles tinham, esses defensores das mudanças, essas verdades eram fundadas em conhecimento objetivo das leis. Então, o conhecimento objetivo das leis que eles tinham, os levavam a acreditar que eles eram senhores de novas verdades. Então, esse porquê aí, é relação de causalidade. Uma coisa causando um efeito. Você entendeu? O conhecimento das leis causando aí a causa do efeito, no sentido de os defensores das mudanças, acreditarem ser senhores da verdade. Entendeu? Esse porquê aí, traz uma relação de causa. É causa e efeito aí, e não de finalidade. Entendeu? A alternativa C está errada. A alternativa D traz assim. A mudança é inerente à realidade, tanto material quanto espiritual. E que, portanto, o conceito de imutabilidade é destituído de fundamento. Diz a alternativa D, que essa palavra aí, portanto, nessa oração, traz relação de conclusão. Relação de conclusão. O que é uma conclusão, hein? Conclusão é quando você chega a um, você levando em consideração alguns fatores, você chega a um determinado fim, a um determinado objetivo. Isso é conclusão. Então, veja aí. Vamos ler o texto. A mudança é inerente à realidade, tanto material quanto espiritual. E que, portanto, o conceito de imutabilidade é destituído de fundamento. Diz aí, a alternativa D, que o portanto aí traz relação de conclusão. Você diz uma coisa e aí você chega a uma conclusão. Será isso verdade? É. Claro que é. Portanto, aí traz a relação de conclusão, como diz a alternativa D. Então, a alternativa D está correta. É a alternativa que a questão quer. Veja aí a primeira oração. A mudança é inerente à realidade. Está dizendo aqui que tudo muda. Tudo muda. A mudança, ó, é inerente à realidade, tanto material quanto espiritual. Está dizendo aqui que tudo muda. Já que ele afirmou aqui que tudo muda, ele chegou à conclusão. Portanto, já que tudo muda, portanto, o conceito de imutabilidade, ou seja, a afirmação de que nada muda, é destituída de fundamento. Viu aí a conclusão? A pessoa diz assim, a mudança é uma realidade. A mudança, tudo muda logo. Portanto, portanto, o conceito de não mudar, de imutabilidade é um conceito sem fundamento. Você chegou à conclusão, você chegou a uma conclusão, você entendeu que tudo muda. Se tudo muda, então, quando a pessoa diz que é uma coisa não muda, isso aí não tem fundamento algum. Tudo muda logo, portanto, portanto, o conceito de imutabilidade, de não mudança, é um conceito errado. Você chegou à conclusão, e aí está. Viu aí como a alternativa D está certa? A alternativa E diz assim, ocorre, porém, que essa certeza pode induzir a outros erros. O de achar que quem defende determinados valores estabelecidos está indiscutivelmente errado. Diz a alternativa E, diz a alternativa E, que esse porém aí, em destaque, traz uma relação de tempo, de temporalidade. Será verdade isso? Ocorre, porém, que essa certeza pode induzir a outros erros. Isso aí significa tempo? Claro que não. Esse porém aí, significa contrário, adversidade. Uma coisa vem em contrário de outra. Quando eu digo assim, ocorre, porém, ou seja, ocorre de outra forma diferente. Ocorre, porém, viu aí? Ocorre, todavia, isso aí é ideia de contrário, de adversidade. Você diz assim, José estudou muito, porém, não foi aprovado no concurso. Olha aí. O que seria de se esperar? Que ele fosse aprovado no concurso, já que estudou muito. José estudou muito, porém, não foi aprovado no concurso. Então, a segunda oração, começando com o porém, é uma oração de adversidade, não é? É o contrário do que está na primeira oração. Você entra em contrariedade com o que está na primeira oração. Se José estudou muito, o normal é que ele fosse aprovado em concurso público. Mas não, o resultado é contrário. José estudou muito, porém, não passou. Viu aí? Como uma oração é contrária à outra, com porém, É a mesma coisa que ocorre, porém, ou seja, ocorre de outra forma. Então, porém, aqui, traz relação de adversidade, contrário. E não de temporalidade, como diz a alternativa E. Resumindo, gente. A única alternativa correta aí, a única, é a alternativa D. D de dado. Trazendo a palavra aí, portanto. Que é uma conclusão. Certinho? Mais um vídeo e muito obrigado.